A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música Música Eu vou te explicar Quando eu ensino Agora eu vou te sentir Agora eu vou te sentir Algum comida Tu quer água pastinha Cada filho Todo sereno Eu te amo E amor Cada comem Mas Cada comem Toda com as coisas Vá bisa E tu quer O carro G1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.